E aí se os filhos de um égua, quer comprar diamante? Acesse Rei dos Coins, link na descrição Fala rapaziada, é gente, novo modo, deixa eu baixar aqui que eu não tô ouvindo nada aqui Novo modo chegou né, os zombies, agora tamo de microfone novo, esse microfone os cachorro pode latir que não dá nada Até fazer um ASMR, olá querido Telespec, como que você está? Mas é isso, hoje eu tô aqui pra passar pra vocês né, algumas dicas e funções do modo zombies Porque tem muita gente com dúvidas, eu vou passar dicas bem sinceras e reais, então sem mais delongas, sem perder tempo Vamos lá, vamos abrir o modo zombies aqui né, tamo com o modo zombies aberto aqui, abriu o bagulho de amigo sem querer Qual que é o maior, os dois maiores segredos dos zombies né, do modo zombies O primeiro é esse aqui ó, você vai vir aqui, vai vir em tarefas, tem todo dia às 21 horas saem as tarefas diárias Então com isso você vai upar o passe de batalha dos zombies, e o que que esse passe de batalha vai te dar? Ele vai te dar o cristal de Iter né, que é necessário, que a gente vai ver ali daqui a pouco o que a gente usa pra fazer o cristal de Iter, beleza? Tem muitas missões diárias, tem tarefas desafiadoras, tem tarefas semanais, tem tarefa que você tem que morrer pra poder ganhar os negócios ali e é da hora E pra que que você vai usar esses cristais de Iter né, deixa eu só dar uma baixada no microfone aqui pra não varar o áudio É, você vai vir em talento, que apertou talento, e aí você só vai conseguir ganhar no modo difícil cara, se você for melhorando isso aqui né Esse aqui ele aumenta o dano da torreta tá ligado, tipo que é muito importante, é, eu to upando ele primeiro e depois eu vou upar esse da chavinha aqui E vocês vão entender que a chavinha é de suma importância pra reparar os equipamentos né, as torretas, reparar a tua base E também cara, a chavinha mata alguns personagens né, principalmente o grandão, tem um grandão lá que eu esqueci o nome Mas já já vocês vão ver aí na partida aí, e aí tem o dureza né, que aumenta a tua vida, o dano de arma e a resistência da torreta Que eu quero melhorar depois da chavinha ali Outra dica muito importante é você jogar com squad fechado, não jogar com aleatório, porque você sabe que a maioria dos aleatórios são todos doentes Então, quando você joga com doente, você vai perder, essa é a realidade, e se você perder você vai ficar puto, porque esse modo difícil aqui é realmente muito difícil Tá ligado, ontem o PH, o Japa, ontem não, sábado né, que esse vídeo tá saindo na segunda É, o Japa, o Vinics, os caras tudo ganharam a partida, o Vinics não, o Japa, o PH, o Gitz e o M2 ganharam a partida Foi, eu assisti em live né, eu meio que fiz um react em live, porque foi muito emocionante, tá ligado Esse modo aqui é difícil, mas esse modo é o modo que você vai pegar as camuflagens de cristal híter das armas, tá ligado Então, de começo, você tem que ir jogando esse aqui, esse modo, porque esse modo ele dá esse cristalzinho aqui, que também é necessário Pra você upar as suas habilidades, eu já tô no nível 22 de talento, eu sou um cara muito talentoso Outra dica importante também, é você criar classes de armas, das quais tenha muita bala, porque aqui não adianta nada você slidar e pular e fazer um monte de coisa Então eu montei essa RPD, essa classe tá aí, vocês podem pegar, essa classe tá muito boa pra esse modo, tá ligado Eu queria lembrar vocês também, que é necessário, nesse modo, você reconfigurar toda a tua HUD, tá ligado Então essa é a minha HUD de 3 dedos pra esse modo Zombies, então caso você queira testar, você joga de 3 dedos, você pode testar ela aí, beleza E aí, lembrar vocês também que é necessário... Obrigada Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto